Fala aí galera pessoal já é tarde da noite e tô falando baixo acho que porque eu moro em apartamento né eu não quero incomodar meus vizinhos bem tava jogando aqui de boa e quando eu recebi uma mensagem aqui para ver esse planetas nesse planeta porque era uma mensagem do atlas né que eu tinha que vir para cá então como eu tô meio jogando e ao mesmo tempo eu tô filmando tô gravando tô aí apertei eu botei errado não 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 acho que eu pusei um pouco longe né eu nem sei que planeta é esse cara tá ali não é ali é um monolito então pessoal eu não sei deixa eu só vergonha ai o que foi isso e o caraca velho meu deus nossa velho o caramba tem uma criatura violenta cara pela primeira vez que eu vejo e aí deixa eu só pausar aqui a minha Live e eu tô vendo minha própria Live cara eu tenho essa criatura aqui velho vocês conseguiram ver fala aí like egg beleza cara é tarde da noite eu resolvi gravar uma Live aqui porque o monolito o Atlas me chamou para cá para esse planeta só que olha olha que que tem ali na minha frente ó caraca velho a primeira vez cara que eu tenho contato com uma criatura dessa velho olha isso mano e o bicho me atacou cara bom nós vamos ter que enfrentar essa criatura e o monolito tá aqui do lado cara bom então é isso eu tô gravando porque eu achei que o chamado do Atlas aqui é importante né então eu vou sair novamente lá encontre-nos ouça-nos Atlas mano olha que sinistra essa criatura esperando eu sair da nave para me atacar cara e se ela se mover um pouquinho para lá e eu vou eu vou sair da nave vou pegar meu jetpack pegar uma distância para entender qual é que é dessa criatura hein vamos lá então mãe galera todo mundo aqui comigo né e ela tá meu ela tá me esperando Olha que Cruel E aí eu vou lá em atenção em três dois um Bora lá galera e agora 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 e vou lá corre corre Deixa eu ver se ela é perseguidora Puta que pariu, ela é perseguidora, velho Meu Deus Olha, eu não queria fazer isso com você É um... Ikutatai Ikutatai Temperamento agressivo, velho Caraca, Atras Tu me mandou pro mundo Mundo cão, hein, velho Meu Deus do céu Primeira vez que eu venho pro mundo agressivo Assim Ainda bem que eu botei pra gravar, cara Porque... Aliás, deixa eu aproveitar pra colocar Pra marcar o tempo de live aqui Porque vai ser uma livezinha pequena Eu só, realmente, meus instintos Os meus instintos foram... Estavam ok É... Me avisando pra gravar Porque... Porque olha o que a gente acabou de ver Cara, eu tô precisando disso aqui, ó Não, não é isso que eu queria Mas ok Eu acho que isso aqui é bom Antes de a gente falar com Atras Vamos abrir um pouquinho Pera aí Deixa eu recarregar a minha arma Porque... Cara, esse mundo tem criaturas alienígenas agressivas Cês ouviram? Então, cara É, ainda bem que eu consegui matar Mas cês viram que perigo... Opa, barco da jornada alcançado O que será que aconteceu? Tradutor universal Aprendeu 100 palavras, velho Vamos pegar... Então, velho Mas... Adorei Adorei ter tido esse contato com essa criatura Esse planeta aqui A linguagem dele é Corvax Cara, eu... Então Eu tô... Eu resolvi que eu vou dar nome pros meus planetas Da família Ultra Que aquilo, cara Conteção anti-radiação Entre nós Precioso, hein Tudo bem Não sendo agressivo É... Então Eu resolvi que eu vou dar nome pros meus planetas Pra família Ultra Sei lá, cara Eu vou encher isso aqui de Ultrasaver Ultra Man Spectre Man Pode crer O nome desse planeta vai ser Spectre Man Que não é da família Ultra Mas são todos os meus heróis De quando eu era moleque, beleza? Vou mudar o nome pros planeta aqui Renomear e carregar Como é que é? Não Peraí, calma Eu quero renomear Spectre Man Como é que eu escrevo Spectre Man? Deixa eu checar aqui pra não escrever errado Spectre Man Spectre Man? Spectre Man? Eu não lembro mais É isso aqui É Spectre Man Então O nome desse planeta aqui Ah não! O que eu fiz? Não! Não, 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 não Não, não Não, não Não, eu não me erra do Spectre Man Droga, velho Não me erra do Que porcaria Que raiva, velho Opa, peraí Fechei coisa que eu não deveria Droga Tudo bem Haveram outros planetas Pra eu nomear, né? Era pra ser Spectre Mane, ficou Spect Bom, vamos falar com o Atlas aqui Antes que apareça alguma criatura maligna Ei, por que que tá esse negócio ali, velho? Pera aí, galera Oi Ai, droga, velho Calma, calma, velho Porque agora a minha barra zoou, velho Nossa, velho, tô com um problema aqui Calma Vai lá, velho, calma aí Deixa eu mudar pra cá Vai lá, calma Eu não quero que apareça minha barra ali embaixo, velho Não é pra aparecer essa barra aí Oh, droga Vamos lá, velho Agora sim O fragmento de Fotoclade Eu sei poucas palavras do Skorvax, hein? Vamos ver se a gente consiga Siga o Atlas Obedeça ao Atlas Aceite sua recompensa O monolito permanece em silêncio sobre a superfície do planeta Seu lugar não é aqui, nem o meu Algo brilha e a visão do orbe vermelho retorna O Atlas Ele fala comigo de novo Mais uma vez, sinto a empolgação e o medo de ter conhecido meu Criador O Atlas me oferece orientação e propósito Significado em uma galáxia diferente Indiferente Apenas preciso seguir seu caminho e suas ordens Acredite na promessa do Atlas Eu acredito Vejo em joguinhas de córregas, cadeias de números e estruturas bizarras Sinto uma comparação Que um grande poder me espera viajar para esse lugar distante O orbe vermelho desaparece e me resta um caminho para seguir Uou, ganhei uma célula de dobra Que legal Que é combustível pra... Pra viajar... Pra ouvir um barulho Pra viajar pra outra... Outro planeta mais distante, né? Bom... Legal... Legal... Vim aqui porque o Atlas me chamou Não era esse o planeta que eu tava explorando Mas acho que é o planeta que eu vou explorar por enquanto Era pra esse planeta se chamar Spectre Man, mas... Acabou que por um pequeno problema ali de Alt Tab Eu acabei chamando ele de Spect E vai ficar assim até porque eu não consigo mudar mesmo Mas a minha intenção é ficar dando o nome da família Ultra Spectre Man, Ultra Man... Esses heróis da minha infância eu vou... Eu vou usar tudo, cara, esses nomes A minha nave tá lá Bom, vou mudar um rolê por aqui Cara, eu simplesmente amo... Deixa... Nossa, eu não tenho nem proteção antirradiação, cara Como é que... Como é que eu melhoro isso aqui? Deixa eu ver... Eu tenho a placa de proteção Eu preciso fazer umas melhoras no que diz respeito ao trágico em relação à radiação E eu até... Olha lá, velho... Outro daquele bicho... Não, é outra... É outro tipo... Agressivo... Ai... Havank Cara, que bicho esquisito, velho... Nossa, velho... Ele tem umas... Essas criaturas procedurais são muito loucas, cara Deixa eu até carregar minha arma aqui... Cadê? Não... É aqui... Vou carregar isso aqui, cara Porque eu tô vendo que... É aqui que tá minhas... Chama-se aquele lançador de... De plasma, né? Se ele vier, a gente manda um plasma na cara dele Não, velho! O que eu tô fazendo, cara? Apertei o botão errado Já quase não tenho plasma Por que que isso aqui ficou dessa cor, velho? Estranho... Não tenho medo de dinossauro, não, velho... Quer dizer, velho... Tem um pouco só, mas... Cadê ele? Cálice... Ai... Ai, caraca, velho! Ah, não... 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 Pera lá... Ele veio na minha direção Não vem não, velho... Ai, caraca, tem outra sentinela ali Que sentinela, mas... Ai, velho... Eu tô... Ai... Eu tô atirando sem querer, velho... Eu tô apertando o botão errado no mouse, velho... Morreu! Tá morto, cara! O que você tá analisando? Eu vim daquele planeta ali, né? Eu tava ali, cara... Proteção anti-radiação... Platina... Platina... Então, cara... O jogo é muito legal, velho... Assim... Olha... Aquele lugar ali, cara... Meu Deus, cara... Olha... Olha essas cavernas quadradas, sei lá... Que isso, cara... Nossa... Que legal, cara... Isso é louco, velho... Cada planeta é mais legal que o outro... O que é isso? Eu tô vendo que essa... Essa lua... Se isso aqui for uma lua... Ela gira muito rápido, né? Cara... Cara... Os peixes que voam agora, cara... Ela é serena... Né? Ela gira rápido, pelo que eu tô vendo, viu? O outro planeta que eu tava... Demorava bastante pra ficar escuro... E olha só como já tá ficando bem escuro aqui, cara... Eu vou indo na direção daquele posto ali, ó... Vou indo naquela direção... Ó... Mais um... É um monolito, eu acho ali... Nossa... E tem mais um dinossauro ali, cara... Porra... Dessa vez é um... Que que é isso? É um pokémon, velho... Caçador, velho... Nossa... Eu preciso manter minha ferramenta... Vixe, é caçador, cara... Agora eu me ferrei mesmo... Então, cara... Os caras... Tem gente que ainda tá reclamando muito desse jogo, mas... O jogo, ele tá... O que é aquilo ali? Meril... Tá... Aquele bicho ali, caçador... Não... Tá legal não, hein... Eu sou caçador... Eu não quero... Eu não quero ser... Eu não quero ser a caça... E agora? E você, Phil? Qual o seu problema? Afável... Tô sem tempo pra... Uma boa estimação, cara... Desculpa... Pô... Sai pra lá, ô pokémon... Proteção anti-radiação... Entenda... E ali? O que que a gente tem ali? Submisso? Será que eu posso montar nele? E agora um lobo, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou subir nisso, ok... Tá legal... É... Nossa, cara... Eu preciso fazer um pedreiro no meu traje... O que é... Tá gastando rápido aqui... Os recursos... Marja... Fica aí, caçador... Isso aí... Vamo andando... Vamo... Catalogando tudo... Ah, tá de bricks, velho... Sério? Tá... Eu não passei por isso ainda, hein? Tá... Acho que melhor a gente ir pra um abrigo, né? Abrigo, abrigo... Meu cara... Abrigo, né? Deixa eu pensar... O que que é aquilo, velho? Ah, meu Deus... Caçador também... Tá... Abrigo... A gente precisa de um abrigo, galera... Deixa eu pensar... Já sei... Tempestade, cara... Cara... Adorei esse jogo... Não... Agora você me ganhou mesmo, jogo... Com esse negócio dessa tempestade aí... Nós vamos fazer um buraco assim... Desse coisa aqui... Vai ser nosso abrigo, galera... Então, aqui vai ser nosso abrigo por enquanto... Será que ainda tá em tempestade aqui? Como é que é isso? Já passou? No Star... Ainda tá em tempestade, velho... Deixa eu ficar ali... Deixar aqui a arma no modo de ataque... Eu acho legal... Eu vou pegar mais umas bombas também... Que legal, velho... Deixa eu aproveitar pra pesquisar aquilo ali... Será que ainda... Será que ainda... Caramba, velho... Tempestade, velho... Que legal... Quanto tempo dá uma tempestade aqui... Será que eu arrisco andar nessa tempestade, velho... Que isso, cara... E agora... Eu já descobri esse cara... É receoso... Eu acho que vou buscar, hein... Acho que na tempestade... O traje gasta mais rápido, né... Caramba, velho... Ai, que legal, cara... Que demais, velho... Puta, vai dar susto pra lá, Sentinel... Eu quero ir lá, galera... Mas eu sei que tem predador... E agora tem... Também essa... Tempestade aqui, né... Olha o barulho, velho... Galera aqui... Tem uma galera aí que tá reclamando um pouco de Nanos Sky... Eu também cheguei a ficar um pouquinho... É... Oba, que bom... Atenção anti-radiação... A tempestade tá dissipando... Eu também tava um pouquinho... Chateado com o jogo, porque eu tava achando que tava repetindo demais as coisas... Mas, cara... Basta você mudar de planeta... Que olha isso, cara... Quer dizer, um planeta agora hostil, né... Com animais caçadores... A gente tendo que procurar um abrigo... Tempestade... Olha, tem uma parte acórtica nesse planeta... Eu acho que esse vídeo o povo vai gostar, hein... E, novamente... Eu resolvi fazer esse vídeo, cara... Porque eu recebi o chamado do Atlas e eu achei que era um negócio muito importante... Que eu deveria gravar... Porque apesar de eu... De eu estar jogando... Eu estar jogando sem gravar muitas vezes... Mas quando é alguma coisa que eu vejo que vai ser importante... Aí eu faço questão de gravar... Não tinha um monolito por aqui? Vou usar meu scanner... Ah, tá ali, ó... E, assim... O planeta que tem essas criaturas aí... Você tem tipo... Tipo que ficar andando meio... Olhando sempre pros lados, né, cara... Que criatura é essa, cara? Que criatura não, né... Uma espécie... Sei lá... Que diabo é isso? Eu aprendi a palavra dados... Eu tô indo... Sentindo aquele abrigo lá, cara... É pra lá que eu tô indo, ó... Só que eu tô indo com algum cuidado, né... Tá perdinho? Significa que eu já... Que eu já identifiquei, ó... Aquela bolotinha... Ah, tá... Bicho sim... Isso aqui não... Não tinha descoberto, hein... Acho que é bom deixar a arma sempre no modo de ataque, viu... Eu já identifiquei... Bom, ainda bem que aqueles bichos nervoszões já sumiram, cara... Mas que legal... Olha o barulho das criaturas, cara... Que choradeira é essa, cara? Calma aí, velho... Minha proteção de radiação tá meio que terminando, né... Precisa achar um... Olha isso! Olha a sombra! Olha como o planeta... Gira rápido! Já vai ficar escuro de novo, cara... Que isso aqui? Suba em direção às estrelas... O Atlas... O Atlas tá me chamando de novo, cara... Tô ocupado o Atlas, eu tenho que ir ali... O que que tá nessa água... Espécie subaquática... Cara, ainda bem que aqueles dinossauros, aquelas coisas deram um tempo pra gente, né... Quer dizer... Eu acho que tem... Nossa... Tranquilo, porque ele tinha alienígena, né... Os animais caçadores... Parece pokémons agressivos, né... Proteção anti-radiação... Entenda... Tá, eu sei... Eu vou... Eu vou achar um lugar livre pra gente se proteger... Dessa radiação... Tem uma criatura aqui... Nossa... Olha que coisa mais louca, né... Velho... Isso é muito louco, cara... Que viagem... Quanto nude na Burly... Oba... Temos a palavra poder em Corvax... Ok... Bom... Chegamos... Nosso destino... Olha... Velho... Lá tá o bicho lá, cara... Eu não tenho pra sear atrás ainda... Vou salvar o jogo aqui... Só tem bicho nos... Nos mate, né... Certo... Certo... Deixa eu ver... Fica nesse modo aqui... Que é o modo de defesa... Proteção anti-radiação estabelecida... Nossa, cara... Tava quase acabando a minha... Proteção... Desculpa no máximo... Vamos ver se tem uma atualização da... Multiferramenta... Já a conheço... Não é nada novo... Dá pra... Escanear isso aqui... Não... Graninha... Eu acho que vou ter que destruir aquele animal... Se eu quiser... Ficar tranquilo aqui, né... Ainda tá ali, né... Olha... Ainda tá ali... E aí, filho... Olha... Tem uns pássaros ali... Que eu não detectei ainda... Tá tranquilo aí, né... Tá tranquilo aí, né... Que eu tô... Bom... Vamos entrar aqui... Olha... Que legal... Tem um bagulho ali de... Pra gente aprender novas palavras... Saúde no máximo... Vamos ter que ir ali, galera... Bom... Acho que a gente vai ter que matar aquela criatura ali... E... Pô... Eu não queria matar ele, na verdade... Vamos por aqui, velho... Eu não sou do tipo... Sai matando os bichos... Eu acredito na convivência pacífica entre as espécies... Contanto que ele não vem aqui... Me caçar... A gente pode viver pacificamente... Você aí... Eu aqui... Tranquilo... Não é? Tá tranquilo, né... Calma aí, filho... Tô armado e perigoso, velho... Fica na sua aí, cara... Eu só vim em busca de conhecimento... Porra, velho... Mais um negócio do outro lado agora... É isso? Olha, olha aí o bichinho ali... Ó, bichinho, bichinho... Por que você não ataca aquele cara lá, né? Por que você não é caçador... E é mau e tal... Tudo aí machão... Não... Calma aí, filho... Não... 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 Caraca... Como é isso? É... Não precisar... Não precisava... Não precisava... Né... Já teve que desmatar o bichinho... Mas eu... Parecia que tava bem mortal... Manja, velho... Foi mal aí... Desculpa aí... Precisava testar também o poder da minha arma... Que barulho é esse? Que diabo? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah, tá... Tá caindo, cara? Ah, cadê? Aonde tá o negócio aqui? Ai, maldita! Caraca, velho... Que mundo mais um do cão... Estagnada! mais uma palavra certo calma calma estamos na paz vamos mudar para o modo não, não é esse modo mais um negócio de palavra, que legal isso é bom, é importante aprender as linguagens para você conseguir fazer os quebra-cabeças isso aqui também é bom, energia é um cheiro aprendemos mais uma palavra, silicato sobre a direção das estrelas, calma cara, estou analisando olha lá mais um cara nossa, radiação extrema na água, velho vai se ferrar com essa água radioativa eu nem sei o que eu vou detectar impossível esse bicho aqui, olha, do mal ele está só esperando eu passar ali para ele me dar uma me dar um dano olha o nosso próximo destino, galera na verdade esse vídeo está quase acabando só queria, acho que eu vou deixar dar 40 minutos vamos ver o que a gente consegue fazer nesses 10 minutos aqui que ainda restam cara, esses animais são todos gerados proceduralmente processualmente enfim, é uma combinação aleatória que o computador faz cada planeta que você vai tem uma coisa diferente e não só os animais como as plantas o próprio planeta como um todo ele é gerado processualmente que isso, cara? o que foi isso? o que foi isso, cara? eu não sei, cara às vezes faz uns sons tão estranhos eu não sei agora eu já não sei mais onde que eu tenho aqui, cara que legal mais uma tempestade e eu tô com... nossa, velho eu tô com... peraí nós temos que fazer um... calma precisamos de proteção, galera meu Deus, peraí precisamos achar um lugar pra gente se proteger, pessoal urgente vamos lá precisamos fazer uma caverna improvisar uma caverna aqui, cara será que é que eu tô protegido, não? vamos fazer o seguinte, ó vamos fazer uma caverna aqui, cara improvisar é, então às vezes você tem que improvisar uma caverna pra você se proteger, né? deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso fazer vamos recarregar aqui a multiferramenta a gente usou aqui as... as granadas, né? precisa recarregar o que mais que precisa recarregar vamos recarregar tudo enquanto a gente tá aqui parado a multiferramenta era isso não é que o seu traje eu preciso de mais energia aqui nossa, olha a tempestade que tá aqui, cara olha, 9.4 de radiação olha, olha, olha o que acontece com a minha armadura, velho enquanto eu tô aqui exposto a tempestade olha a velocidade que vai gastando muito rápido aqui então construção, anti-radiação em queda Que ótimo, que ótimo Bom, também nossa caverninha ali Ajudou bastante O que mais que a gente pode fazer Deixa eu ver aqui em cima o que tem Aqui é uma criatura Já analisei Nossa, eu vi um rosnado Certo O que que tem ali em cima, hein? Tipo de escalar ali, né? Eu sei que se você estiver encostado em uma parede Você não cai, cara Será que eu arrisco? É o que eu ouvi dizer, né? Vou arriscar, hein, cara? Aqui eles falam que é escalada, né? Quando você estiver encostado em uma parede O jetpack te ajuda a escalar Beleza, eu estava aqui em cima Olha Tem umas coisas interessantes aqui Aquilo ali, ó O que que é aquilo Acho que custa uma boa grana, hein? Acho que é bom depender isso aqui Olha, tem um ponto de interrogação Bom, só o que a gente podia fazer Tentar chegar lá E finalizar o vídeo A gente chegando lá Que é um ponto Que a gente não foi ainda, hein? Como é que eu vou cair aqui? Ai, meu Deus Já estou caindo Caraca, né? Isso foi tenso O que que é essa fumaça toda aqui, velho? Será que eu estou me metendo num lugar radioativo, velho? Olha, sai Sai fumaça desse negócio Onde que eu estou? Estou indo para lá, né? Bom, vamos correr, galera Finalizar esse vídeo Vou chegar ali naquela interrogação Deve ser um abrigo A minha O meu traje já está bem ruim É, meu zinco está acabando Acho melhor eu conseguir mais zinco E eu não sei, na verdade, onde tem zinco, hein? Agora que eu me liguei que A proteção do meu traje está acabando Eu preciso de zinco, cara Eu acho que são essas plantinhas que dão zinco Ela está dando platina Eu preciso de zinco Zinco, cara, zinco Cadê a interrogação? Ai, vai se ferrar Eu já te detectei isso Corre Você corre para aí Eu corro para cá Siga as estrelas Calma Devagar, meu filho A gente tem todo o tempo do mundo O que eu preciso é de zinco, velho Isso aqui não está dando zinco Está acabando o meu zinco, cara Por que isso aqui não detectou? Desconhecido Uau Pérola de albumina Vai pegar, velho Nossa Ei, que foi? O que é isso, cara? Só porque eu peguei a pérola Caraca, velho Não, vou me matar desse jeito Calma, velho Que isso, cara? Fica na sua Fica na sua Caraca, velho Que isso? Vamos sair daqui, galera Cara, eu nunca enfrentei aquilo lá, não, cara Um robô gigante Você está louco, velho Proteção anti-radiação Entenda Vamos sair daqui, galera Antes que Fica, peguei Ou está errado Tudo bem, descobri Despreocupado Nossa, tinha um robô, velho Meu Deus Marco da jornada alcançado Oi Encrenqueiro Destruiu 20 sentinelas Destruí mais que 20 sentinelas Uma coisa esquisita, velho Também Nossa, e esse bicho aí, hein? Despreocupado Vamos procurar abrigo, galera Antes que essas sentinelas resolvam Sei lá, voltar, cara Cara, eram sentinelas e tinha mais um Sei lá, era uma criatura robótica, cara E só porque eu peguei uma pérola, velho Nossa, que isso? Que é um Poing? Eu vou renomear você, cara Eu vou dar um nome pra você, cara Você é muito engraçado Eu tenho que te renomear, cara Que diabo que é você, cara? Pera aí Eu vou te renomear Que bonitinho Eu vou te chamar de Space Poing Adorei Space Poing Acho que... Pera aí Precisa ser tudo maiúsculo, né? Space... Não interessa Não interessa Space Poing Tá descoberto Vamos chamar a nossa nave, cara Bem-vindo a uma tempestade aí Preciso de um ship bypass Esse treco aqui serve pra você chamar pra nave, cara Deixa a nossa nave aí Que barulho é isso? Tem um animal Olha, velho Perseguidor Eu não quero te matar, cara Vamos aqui Ixi, cara Acho que eu não posso entrar aqui, não, hein? Ai, poxa Ai, putz Consegui Putz, sei lá Todas as vezes a gente fala errado, velho Que eu tô, assim, ansioso Não tem ninguém aqui na estação? Nossa, estação é abandonada Pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Novamente Eu não esperava fazer vídeo essa noite Acontece que o fato do Atlas me chamar lá Eu achei importante gravar E aí acabou que ficou até divertido Várias coisas interessantes aconteceram aqui O que é isso, cara? Deixa eu ver se tem uma coisa importante pra fazer aqui Olha, o importante é porque me protegeu, né? Me protegeu da tempestade Precisa do Passeatlas, vixi Daquela criatura perseguidora Já foi embora? Cara, eu preciso desse negócio azul aqui, velho Pra fazer um upgrade no meu... Ah, não é isso Ai, caraca, velho Que filho da mãe, velho Que filho da mãe, velho O bicho é meio imortal, cara Caraca, você é muito nervosão pro seu tamanho, cara Deixa eu salvar aqui Nossa, que bicho... Difícil de matar O jogo é assim, galera Você começa a jogar e não dá vontade de parar Ele veio ter parado já há algum tempo Eu vou entrar e sair da minha nave Quando você sai da... Ali já tá salvo, na verdade, né? Já salvei Mas eu posso salvar aqui de novo Quando você sai da sua nave Você salva o jogo automaticamente E é isso Bom, do jeito... Eu acho que eu comecei o jogo dentro da nave Não me lembro Mas é isso aí Do jeito que eu comecei Estou terminando Obrigado a todos Valeu, um grande abraço Pessoal do YouTube Eu vou mandar esse vídeo pra aí E não se esqueçam de avaliar Se quiser ajudar com o like Ajudar o canal Eu agradeço E é isso aí, pessoal Esse foi mais um episódio do No Man's Sky Atenderam o chamado do Atras E é isso aí A gente se vê então aí No próximo vídeo Falou? Valeu, galera Um abraço Quem perdeu essa livezinha da madrugada Madrugada, madrugada não, né É madrugada assim um pouco Procure lá no canal do YouTube Um abraço, gente Até a próxima Falou Fui